Olha lá, selecionei primeiro várias parcas e várias jaquetas, camisas, assim, nessa pegada militar. Aí você vai ver, de repente pode aparecer também, não só a estampa camuflada, como também nessa pegada, assim, com uns bottoms, sabe? Eu já vi muito também, já vi na C&A, já vi na Renner, essas camisas, assim, ou jaquetas, que são um próprio verde só, só que com essas aplicações, assim, ó. Isso também eu vejo muito no militar, viu, gente? Se você é uma mulher mais madura, que gosta desse tipo de estilo, né, que acha bonito, que gosta, então, claro que você pode usar, gente, claro, o legal da moda é isso, tá? Quem sou eu pra chegar pra você hoje e falar assim, ah, não, você já passou de idade pra usar esse tipo de roupa? Imagina, gente, isso não existe, né? Então, olha lá que look mais lindo dessa mulher mais madura, né? Com uma calça estampada verde militar, aí o que eu acho legal? Isso daí também depende do seu estilo, os complementos que você vai usar junto, tá? Ela usou de uma maneira, assim, muito formal, né? Ela colocou um pip-tool nos pés, nudezinho, ela colocou uma camisa de alfaiataria, em alfaiataria, ela colocou uns acessórios, assim, bem femininos, né? E, então, assim, tá super lindo! Coloquei aqui pra vocês verem o seguinte, pessoal que tem corpo oval, né, que às vezes tá um pouco acima do peso, que tem as coxas e os quadrinhos mais largos um pouco, pode usar? Aí eu falo pra vocês o seguinte, depende da estampa, porque é o seguinte, a estampa, se ela for uma estampa muito grande, ela tende a chamar muita atenção pra aquela região do corpo onde tá sendo usada, né? Então, pode ser que, de repente, engorde um pouco. Essa estampa, por exemplo, aí, ó, é uma estampa grande, tá vendo? Quando eu falo estampa grande, estampa pequena, gente, é assim, a estampa pequena é aquele, por exemplo, assim, aquele poá pequenininho, sabe aquelas bolinhas bem pequenininhas? Isso é uma estampa miúda, é uma estampa que não faz tanto volume, ainda mais se ela for no fundo escuro, tá? Isso favorece, pra quem é mais cheinho, quer usar uma estampa, então use as estampas menorzinhas. Então, essa estampa verde militar, realmente, ela chama muita atenção, então precisa ter cuidado com a tamanho da estampa e com a modelagem da roupa, tá? Aí, nesse caso, é uma parca camuflada, mas muito sutil, muito discreta. A, como é que fala? A estampa, né? Não é aquela coisa assim, ele até meio, parece que é, não tá nem muito, é, a estampa não tá muito vibrante, assim. E eu tenho visto demais também, não sei se vocês já viram, o pessoal misturando estampa verde, né, verde musgo ou camuflado com listrado, navy, azul marinho e branco, vocês já viram? Mas é uma coisa, assim, bem diferente, é um mix de estampas, como eu gosto sempre de falar, só que, olha como fica diferente e bonito, tá? Ela tá usando com jeans, skinny, tá usando com a camiseta por baixo, tá usando até com uma bolsa do jeito que eu gosto, né, que é uma bolsa, assim, mais curtinha, quando a gente usa transpassada no corpo, tá se usando muito assim, tá? Então, fica bonito. Outra coisa que favorece esse tipo de corpo é, por exemplo, a parca que ela tá usando, vocês já repararam que é mais alongado um pouco? Isso favorece quem tem quadril largo, porque tampa a lateral do quadril aqui, ó, tá? Então, sempre o pessoal pergunta, Marina, eu tenho corpo oval, eu tenho quadril largo, qual é o comprimento ideal de casaco, de jaqueta que eu posso usar? Aí, eu sempre falo assim, ó, na altura do quadril, um pouquinho, assim, no meio do quadril, até o final do quadril, justamente pra tampar essa lateral aqui e te favorecer. E aí, ó, vamos lá.